Alô moçada, eu estou chegando agora E eu venho lá de fora com fama de valentão Mas é engano, não é o que vocês pensam E eu só quero ele e ciça pra entrar neste salão Primeiramente eu entrei num reservado Os cabra mal encarado começou me arrudear Eu levantei e perguntei o que queria Ninguém deles respondia, começaram a me atacar Olhei de lado, peguei logo uma cadeira Dei pancada e rasteira e virou a confusão Com o barulho o povo da festa correu Não sei o que aconteceu, que apagaram o lampião Vamos brincar no escuro, companheiro Vamos lá! Daí pra frente a briga foi no escuro Não teve esse negro duro que aguentasse o rojão Se arrancaram todo mundo da festança Fiquei sozinho na dança passeando no salão Eu sou goiano, não tenho medo da morte Malandro mal encarado Comigo nunca deu sorte Eu sou assim, não arreparo em minha gente Sou goiano decidido, meu nome é Parada Quente Eu sou goiano, meu nome é Parada Quente